Bom, o Diário de Boda é o seguinte, estou saindo agora aqui da minha casa e é pra rua pra filmar alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer comigo agora. É o meu primeiro vídeo de vlogs aqui no meu canal. Então vamos ver o que vai acontecer. A Andreza já está ali no carro e agora eu estou indo pra rua pra ver se eu encontro alguma coisa. Tipo algum furo de reportagem. Bora ver o que vai dar isso. Seguinte, cara, pra onde estamos indo, Andreza? Diz aí, confessa. Bom, agora a gente está indo pro Cheesecake Factory. Eu não vou. Não, me compra dois lá. Eu não vou. Você vai pra outro, porque eu não quero ir pro Cheesecake Factory. Você vai sim. Eu não vou. Eu não vou. Pô, meu filho, eu estou dirigindo. Bom, nesse caso tudo bem. Eu só vou, mas não é por causa disso não, hein, cara. Ok, chegamos ao destino. Atenção, você pega o flanco direito e pega o flanco esquerdo. Você domina os seguranças. Não deixa ninguém atirar pro alto, ok? Que isso, rapaz. Você está falando com o rei da visão. É aí que manda eu tomar cuidado. Andreza, explica uma coisa. Essas totes são todas comidas, cara. Você vai comprar uma torta com comida? Olha lá, cara. É aniversário do Miller. Mas as todas já estão experimentadas, pô. Eu não vou pagar por isso. Ah, tá bom. Absurdo. Bom, galera, chegamos agora ao destino principal, que é a Costco, que é a maior loja de atacado dos Estados Unidos. Aqui você compra em quantidade e sai muito barato. E uma coisa interessante, aqui tem comida de graça. Sim, comida de graça. A gente chega lá dentro, tem umas senhorinhas lá distribuindo aqueles aperitivos. Nossa, e você come que nem um louco. Sai daqui sem vontade nenhuma de comprar mais nada. De tanto barriga cheia que tu fica. Saca as TVs. Já na entrada dos mercados tem as TVs, ó. Tão grande nem aparece essa aqui. Essa aqui, R$1.999 dólares cost. Samsung, olha lá, R$1.999, pô, essa aqui é por quê? 75, né, polegadas? 75, polegadas. Não cabe nem na tela da minha câmera. Essa aí, 70 por R$1.999 dólares. 70 polegadas, R$1.169 dólares. 4K. 4K. Vixe, essa é cara, hein, por quê? Samsung, 75 polegadas, R$2.639 dólares. São todas 4K. Olha como aqui é bem mais barato, cara, as paradas. R$259 dólares, um laptopzinho. R$449 dólares e 5, olha. 15 polegadas de monitor. Olha, R$549, é um laptop de HP. 15 polegadas, Intel e 5. Nossa, cara, muito maneiro. Nesse momento, Andressa está procurando carne. Andressa, o que temos aí? Vai, fala aí para o nosso churrasco. Bom, tem uma pitanha aqui que o corte é diferente. Ah. Como assim o corte é diferente? A gente cortar com tesoura, em vez de faca? Não, não, não é o mesmo corte que o Brasil falamos, né? Diferente. Está sem gordura, então não sei se vai ficar tão longe. Não, eu gosto de carne e gordura, eu gosto de gordinhas, entendeu? Nossa, olha, diz, mostra o preço, mostra o preço das carnes aqui para o nosso telespectador. Essa aqui é uma prime, é R$38 dólares. Mostra, chega, perra. Desculpa, desculpa. Isso, parece que é boa, hein? Eu gosto dessas carnes com essas gorduras dentro. Hum, delícia. Ela faz assim, ó. E eu convido você que é vegetariano também e é vegano, comendo lá em casa. Você vai adorar essa carne, Cassio. Curte muito. Chegamos ao primeiro lugar de comida gratuita. Aqui, ó. O que é isso? É um sorvete orgânico. Sorvete orgânico. O que você acha? Eu vou tentar. Então, tomando uma bebidinha ali, ó. Aqui temos outros aqui, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Não adianta você falar em português, eles vão entender. O que é isso? Vamos falar que está ruim, então. Ciccina orgânica, água orgânica. Água orgânica, água orgânica. Água orgânica, água orgânica. Água orgânica também. Ali tem frango, hein? Ali tem comida. Estamos na câmera? Delícia. Sim! Sim! Olha lá, ali tem mais, hein. Pô, os caras estão se vendo o que? Coxinha de galinha aí, cara? Pô, a galera não sabe a farinha. O que é isso, Marcel? Coisa. Vai pegar na linguiça? Com a comidinha. Cara, já te falei, vocês têm que entrar na fila várias vezes com camisa diferente. Sacou? Muito bom, hein, pô? Você gosta de linguiça, é aqui o lugar. Pô, não. Você gosta de linguiça, né, cara? Para daqui mesmo. Aí, ó. Estou dentro. O que é isso aí? Frango. Isso aí. O que é isso? Isso aqui é franguinho. Coxa de frango. Frango comendo frango é ótimo. E é só comer. Agora a gente vai fazer o desafio do gelo. Vamos ver quem fica mais tempo aqui dentro do figurífico com gelo. E é gelo. Atenção, pronto, entramos. Galera, é que vocês estão aí, vocês não estão vendo o frio que está isso aqui. Mas o bicho está pegando aqui, não é, Marcelo? Olha isso aí. Caraca, se eu tinha alguma coisa no meio das pernas, eu não tenho mais. Não, encolheu, encolhe tudo. Pô, meu pio vira, vira, achou a chotinha. Pô, aqui é muito frio. A paz está radical aqui. Dentro de um freezer. É, estou dentro de um freezer. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui não, galera, porque realmente é radical. Está complicado, hein, galera? Aqui é para macho, o peito já está regando. Eu não vou ficar mais um tempo. Até para respirar, arde um pouco, saca só. Eu não sei se aparece o frio, será que aparece lá? Eu não sei. Ah, não. Não dá. Ah, aí, parece que a gente está na Alaska, né? Alaska não, não, na Antarctica. E a galera olhando a gente. Parece um casal, né, querido? Vou sair, cara. Eu vou te dar um abraço. Não, não, sai fora. Se bem que seu braço foi caloroso, curtido. Olha, temos aqui barraquinha de bebida também. Como você está fazendo? Faz um filme? Sim, faz um filme. Faz um filme. Eu estou tentando mostrar para os meus usuários que vocês estão servindo comida gratuita. Isso é incrível. Você pode colocar ele em cima? Claro. Vamos colocar ele em cima. Claro, claro. Faz uma olhada. Diga bem-vindo à minha câmera. Obrigado, sim. Eu vou ir para o próximo destino. Vamos ver. Ele quer estar no seu filme. Você vai estar no meu filme também. Marcelo, qual é a sensação de fermentar linguiça saborosa? Cara, é muito bom. Só o que é um pouco adocicado. Lá vai, Andresa. Lá vai, Andresa, comigo. Vai, Andresa. O que você vai comer aí? Diz aí, Andresa. Muito bom. Hã? Muito bom. Mostra aí na câmera. É um nugget. Muito bom. Já comeu muito, Joaquim, né? Galera, a gente acaba comendo tanto aqui, a gente acaba ficando sem fome nenhuma e acaba não comprando mais nada, né? Que faz a gente comprar muito e é fome. Não é, Joaquim? Parece uma esponja de frango, né? Não importa? Não importa. O importante é que você está enchendo essa pança aí, cara, de graça. E aí, Jo? Tocando. E aí, quantos você já comeu, cara? Diz aí. Pô, deu uma volta e comi uns cinco, hein? Uns cinco? É. Franguinho. Não vai rolar um churrasco hoje. Hã? Não vai rolar um churrasco hoje. Não, pô. Nem preciso. Eu tô cheio já. É porque encher vocês também não é difícil, né, cara? Encher frango é facinho. É cada esquina aqui, tem alguém servindo alguma coisa. Será que o brasileiro queriam curtir? Porra, né? Porra, brasileiro quer fazer um arrastão em comida, cara. Fala aí, Marcel, o que você está trazendo agora aí? Pô, agora é um pãozinho com salsicha no meio e uma lasanha, eu acho que de berinjela. Deixa eu ver. Tá com uma cara... Esse é bom, né? Marcel, diz aí, cara. Você acha que no Brasil isso funcionaria? Não. Impossível, cara. Pô, ia dar falha no estoque. Não ia ter mais nada no mercado. Pois é. Aí, olha para os bodybuilder aqui. Estava tendo degustação agora há pouco tempo de C4, que é um pré-treino. Os bodybuilder piram, né, pessoal? O cara vem aqui e toma um copinho de C4. Pô, já sai no caixa, ela dá um soco na cara do caixa. Olha o ditado que fica. Olha só. Eu acho que está liberado ainda. Como? Como é que eu vou fazer a degustação? Não, todos os procedimentos ali, copinho. Não, não. Água. Ali. Ali tem mais um ali, ó. Tá vendo? A mulher ali servindo ali. Aí, a mulher pegou o quê? Dois biscoitinhos? Pô. Vamos ver se é bom, né? Parece uma parada meio de... Como é que é grão e tal? Não, é de graça, cara. De graça não tem erro. É bom. Bem, galera, seguinte. Acabamos as compras. E olha, tu sai daqui lotado de tanto que tu come. Tanto bilisque. Sabe o que é bilisquinho? Realmente, imaginamos um cenário desse no Brasil. Onde os caras liberam refil. E os caras brasileiros vão lá com balde pra encher o refil. Sacanagem que aconteceu aquela vez. Ok, destino completo. Chegamos em casa. E valeu, galera. É isso aí. Tamo junto.